É, finalmente chegamos no racho. É, chegamos no racho, cara. Eu vim nessa viagem porque a Chantel ama o Pedro. Eu não sei como, mas ela ama. Ou seja, eu tô aqui pela minha irmã. Eu não quero que meu pai se anime, porque isso não vai ser como um amor de irmãos, tipo família. Não vai ser mesmo. Chegamos. Aí sim, cara. Chegamos. Eu quero que as coisas melhorem com a família da Chantel. Porque se as coisas melhorarem, será bem mais fácil tentar trazer a minha família para os Estados Unidos. Eu ainda não contei para ela que eu vou precisar da ajuda dela para trazer a minha família para cá. Eu tô esperando o momento certo. Olá. Bem-vindo ao rancho, senhores. Estão entrando numa área desconectada. Espero que saibam disso. É a chance de fugir de tudo. E não tem nenhum telefone pago por aqui. Não tem nada disso por aqui. Nada? É isso, nada. Estamos no meio do nada. Nossa. Tudo bem. Aqui você aprende a conversar com o outro de novo, em vez de mandar mensagem. É a sua chance de olhar para o lado e perguntar. E aí, como é o seu nome? Certo, certo. Eu realmente não planejei não ter internet aqui. Estamos aqui e basicamente temos que nos unir. Somos forçados a isso porque não temos... não temos para onde correr. Tudo bem. Vamos fazer algumas perguntas. Pedro, quantas vezes andou a cavalo? Desde os cinco anos eu ando a cavalo. Ok, então podemos dizer que já andou mais de cem vezes. Isso, mais de cem vezes. Deixa eu ver. River, é isso? Eu nunca andei a cavalo. Nunca andou a cavalo? Nunca. Tudo bem. E você, Thomas, quantas vezes andou? Bom, eu andei a cavalo duas vezes, mas foi há muito, muito tempo e foi numa fazenda onde fica-se andando em círculos. Bom, foi um negócio bem para crianças. Duas. Sabe o que isso significa? Nada. Pode vir, River. Não fica com medo, não. Eles são novatos. Você que é o experiente. São pouquinhos, são pouquinhos. Nem tanto. Quando eu morava na República Dominicana, eu tinha uns cinco, sete, dez anos. Eu andava a cavalo com os meus primos, meus tios, minha família e meu avô. E isso está me fazendo me lembrar de tudo que eu fazia na República Dominicana. Você vai andar de um jeito bem confortável. Não precisa segurar tão apertado aqui. Tudo bem? É, eu estou nervoso. Eu nunca andei a cavalo antes. Eu estou bem nervoso. Oh. Opa. Eu sei que o River nunca andou a cavalo. Oh. Oh. E é por isso que eu vou pegar mais leve com ele hoje. Depois que eu pegar o jeito, vai ser moleza. Vai, Pedro. Isso. Agora incline para trás. Fique para trás. Mantenha os braços levantados. E, Pedro, seus pés estão mexendo muito. Aponte os pés para fora. Está indo bem. O Pedro não conseguia me acompanhar. Eu fiz várias viradas e fui para outra direção. Eu estava me exibindo. E o Pedro mal conseguia ficar parado. Isso é fácil. É tranquilo. Não é nada, cara. Não é nada? É moleza. Você está com o cavalo mais calmo do rancho, cara. Está bom? Ah, estou nada. Lógico que não, cara. Está vendo o que eu estou fazendo? Se liga. Olha só, você está perdendo o controle, Pedro. Eu nunca perco o controle porque eu tenho controle, sabe? Ele pode fazer o que eu quiser. Eu sou um profissional, cara. Eu poderia montar um poço. É, mas você aprendeu comigo, sabe? Por isso que você é bom. Você aprendeu com o melhor, foi comigo. Pedro, se você conseguisse, a gente podia apostar uma corrida agora. Você quer apostar corrida comigo? A gente pode apostar corrida agora. A gente pode apostar uma vez. Eu sou o melhor cowboy. Eu sou o mais rápido, papá. El bandido, cara. Sabe como é? Arrua! Esses cavalos mereceram a comida hoje. Muito bem. Muito bom. Bom trabalho, Didi. O que será que a Karen e as garotas estão fazendo agora? Ah, eu não sou um bom jogando sinuca. E aí, como estão? Oi. Oi, como é que você está? Tudo bem pra aí? Olha, você pode ver pra mim um rum de coco? Só com gelo. É isso que eu vou querer. Só gelo? Só com gelo. É isso aí. Eu vou querer o mesmo que ele. E você vai querer o que, Pedro? Um whisky puro. Saúde. Hoje eu me diverti bastante com o River e o Thomas. Nós andamos a cavalo juntos e aproveitamos o dia. Essa foi a primeira vez que eles me trataram bem, como se eu não fosse um criminoso. Eu quero descobrir por que o River e o Thomas não me trataram assim desde o começo. Eu... Eu não sei por que você não gostou de mim desde o começo, sabe? Você não me conhecia. Você nem tentou. É que no começo não era que eu não gostava de você. Eu não confiava em você, porque eu não te conhecia. Você pode até gostar de uma pessoa e não confiar nela. É. Você disse que eu estava aqui só pra tentar casar com a sua irmã e conseguir o green card. Você sumiu depois do casamento. Depois que você conseguiu o green card, você não apareceu mais. Para de falar a merda, cara. A gente não sabe em que acreditar. Cala a boca. Ah, droga. Eu não confiei em você no começo porque eu achei que você tinha um visto de estudante. E aí a gente viu que era um de casamento e vocês tinham que se casar em dois dias. Mas eu não fiz isso. Foi sua irmã que fez. Quando eu me liguei o que estava rolando, eu não confiei em vocês dois por um tempo. Sim, mas naquele momento, você sabe que não era a minha culpa. Vocês dois concordaram em vir aqui. E eu sei que vocês dois querem um novo começo. Cada um tem que ceder um pouco. Em tudo. O meu problema é saber o que o River pensa de mim agora. O que você pensa de mim? Cara, eu... Tudo o que a gente pode fazer é deixar isso no passado. Deixar para lá e esquecer isso. Eu concordo com você, River. Temos que deixar o passado no passado, mas você está sendo sincera sobre isso? É, eu estou, porque se a gente continuar falando disso, parece que todo mundo vai continuar irritado sobre isso. Tipo, vamos deixar isso no passado, garantir que não aconteça de novo e deixar para lá. Você confia no Pedro? Eu não confio no Pedro, mas eu estou aqui, eu estou tentando. Mas eu não vou ser falso e ficar dizendo, eu confio em você, meu irmão, meu parceiro. Pedro, a gente vai fazer tudo juntos. A gente vai saltar de paraquedas e você vai puxar a corda. Vocês dois demonstraram muita maturidade hoje. E sabe de uma coisa? Eu estou, tipo, muito longe da minha casa, sabe? E a coisa mais difícil para mim é saber que eu não tenho ninguém do meu lado. E todo mundo pensa que eu sou a ovelha negra. Pedro, você é parte, sim, da nossa família. E você mostra que é parte da nossa família porque você veio até aqui. Eu quero acreditar que as coisas podem melhorar. Eu não tenho pai. Meu pai, eu não conheço meu pai. A minha mãe contou que ele tinha outra família. E eu não pergunto muito sobre essa história porque é muito duro para mim. Foi por isso que eu tive que crescer tão rápido. Para tentar cuidar da minha irmã e cuidar da minha mãe. Meu sonho era ser jogador de beisebol. Mas a minha mãe não podia me levar no jogo de beisebol todo dia, sabe? Porque a minha mãe trabalhava nesse horário, sabe? E se eu tivesse um pai naquele momento, eu sei que eu seria um profissional. E... Eu não tinha um pai. Eu tenho inveja da relação do Thomas com o River. Eu esperava que, quando eu viesse para a América, eles seriam assim comigo. Mas eles não são. Mas agora, algo pode mudar. Fizemos progresso hoje. Definitivamente fizemos progresso porque vocês dois estão aqui. Apenas isso... É, e nós não brigamos. Já é um grande progresso. Nós não gritamos um com o outro, tentamos ter uma boa conversa... Como pessoas normais, como irmãos. Sabe?